O trabalho de Maurício Pochettino à frente do Chelsea chega agora há cinco meses desde a estreia do Chelsea nessa temporada contra o Liverpool pela Premier League. Quase seis meses de trabalho, portanto, temos 26 partidas para a gente analisar. Ainda é muito cedo, ainda é um início de trabalho e, portanto, esse vídeo aqui não tem nenhuma intenção de pedir a cabeça do Pochettino, de entrar, de surfar numa onda que tem nos torcedores do Chelsea, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, um pedido de demissão já do Pochettino, uma impaciência muito grande com os problemas do trabalho do treinador até aqui. Eu entendo essa onda existir, mas eu não compactuo com o pedido de demissão, porque acho muito difícil pedir para um treinador sair com apenas seis, nem seis meses de trabalho. Acho que é preciso dar tempo, por mais que os primeiros sinais do trabalho do Pochettino no Chelsea sejam, de fato, ruins. São ruins, primeiro, por questões de contexto que fogem do controle do Pochettino. Eu trago dois principais aqui. O primeiro é a troca grande, de uma parcela grande do elenco da temporada passada para essa. É uma troca grande que necessita de tempo para a adaptação dos novos jogadores. Por exemplo, quando a gente olha para o último jogo do Chelsea da temporada passada, contra o Newcastle, em maio, pela Premier League, dos 11 titulares, cinco já não estão mais no clube. O Kepa, o Aspelicueta, o Lewis Hall, o Loftustic e o Kai Havertz. Dos jogadores que estavam no banco, seis já não estão mais no clube. O Mendy, o Koulibaly, o Kovacic, o Ziyech, o Pulisic e o João Félix. Então, daquela relação de 20 jogadores, 11 já não estão mais no clube, mais do que os nove que ainda estão, desde aquele jogo até aqui. Então, assim, é uma troca muito grande. Vieram vários jogadores, alguns deles mal pisaram em campo por conta de lesões. E esse é um outro problema que foge do controle do Pochettino. São muitas lesões. Nesse momento, o Chelsea tem 11 jogadores machucados. Alguns em recuperação final, em fase final de recuperação, que é uma excelente notícia. Para o Pochettino, para o torcedor do Chelsea. Mas quando a gente olha para essa lista, dois jogadores nem entraram em campo. O Fofaná, mais uma vez, com uma lesão muito grave, ligamento cruzado, nem deve participar dessa temporada, portanto. Outro zagueiro, o Tchalobá, também não jogou, não entrou em campo por problemas físicos. O Tchukwemeca, que poderia ser uma opção interessante para o banco de reservas inicialmente, e para uma evolução de um jovem, talvez até para o time titular, também ficou fora de vários jogos. Foram 17 jogos que ele perdeu até aqui da Premier League. Uma lesão no joelho também, em agosto, no comecinho da temporada. Ele está em fase final de recuperação, possivelmente voltará às relações do Chelsea já nesse mês de janeiro. O Lavia é um dos reforços que vieram, teoricamente, para o time titular, e que também mal jogou. Chegou com problemas musculares, entrou em campo por 30 minutos contra o Palace em dezembro e voltou a se machucar. A gente não tem muita previsão de retorno do Belga, infelizmente. Os dois laterais são um problema já crônico do Chelsea. O Tewell começou bem a temporada, mas aí se machucou uma lesão na coxa em setembro e está próximo de voltar, felizmente. O lado esquerdo pode ter uma solução. E o lado direito tem esse problema ainda mais crônico, ainda mais grave, que é o Rhys James, que foi eleito capitão, foi escolhido como capitão da temporada do Chelsea e mal pôde entrar em campo. Teve uma lesão na coxa logo na estreia contra o Liverpool. O Liverpool atuou em nove partidas depois da recuperação e agora tem outra lesão com previsão de recuperação até março. Então, mais uma temporada incompleta do Rhys James, que tem pelo menos 14 lesões, muitas delas musculares, desde que ele subiu para os profissionais. É uma pena muito grande. O goleiro Robert Sanchez agora está machucado, não tem previsão de retorno, problema muscular. O Kukureya teve uma lesão que teve que passar por cirurgia no tornozelo. Três meses é a previsão de recuperação do lateral. O Nkunku, que foi a grande contratação para essa temporada para tentar solucionar a falta de gols do Chelsea, ele mal pôde jogar, teve também outra lesão de ligamento cruzado no Chelsea, no futebol europeu nessa temporada. Voltou por quatro jogos e agora está com um probleminha no quadril. Parece ser algo a curto prazo. Talvez, inclusive, seja relacionado já para essa partida de fim de semana contra o Fulham pela Premier League. O Bagiaci também está machucado. É outro que parece ser uma lesão um pouco mais leve. Mas, enfim, no total, são muitos jogadores que o Pochettino teve que tentar se virar sem eles. Quando a gente olha para essa lista e para outros jogadores que também estiveram machucados, você consegue projetar que são seis titulares que o Pochettino perdeu por grande parte desses cinco meses ou por uma pequena parte. O goleiro Santos, que por mais que não tenha tido atuações brilhantes e tenha recebido críticas da torcida, algumas com razão, é um deles que agora está machucado por um período significativo. Os dois laterais, Tio e James. Um zagueiro titular, que era o Fufaná, que deveria fazer dupla de zaga ali com o Thiago Silva ou com o Cowell, se tivesse lateral esquerdo. O N com Q, que é o centroavante. E o volante Lávia, que deveria fazer esse meio campo com o Caicedo e com o Ezo Fernandes. Então, assim, o Pochettino não teve essas ferramentas em mãos. Mas, mesmo assim, há problemas do próprio Pochettino. Ele faz improvisações que me parecem desnecessárias muitas vezes. Na lateral esquerda, principalmente, há uma teimosia, dá para chamar dessa maneira, com a insistência com o Cowell, que é zagueiro de origem, se sente muito melhor como zagueiro e tem jogado muito mais como lateral esquerdo. Dos 25 jogos nessa temporada, em apenas 6, ele jogou como zagueiro e teve que jogar na esquerda. Claro, pelas lesões do Tio e depois do Cucureia. Mas, por exemplo, o Pochettino tinha o Mattsson em mãos, que agora está em viagem emprestado por o Borussia Dortmund. E pouco utilizou o Mattsson naquela posição ali. Então, me parece que o Cowell, que vem sendo explorado pelos adversários, contra o Middlesbrough, isso ficou ainda mais claro, que é para ser um dos melhores zagueiros da geração, ele acaba virando um lateral esquerdo improvisado muito vulnerável. Então, o Pochettino, não sei como, ainda insiste nessa opção. Outro ponto que eu acho muito grave, talvez o mais grave do trabalho do Pochettino até aqui, é que esse Chelsea não tem qualquer identidade. como que o Chelsea quer jogar, qual é o estilo de jogo que o Chelsea quer colocar para si, qual é a impressão digital do Chelsea, do Pochettino até aqui. Não tem muito, né? Não tem muito. São 5 meses, quase 6 de trabalho, sem competições europeias. Portanto, com mais tempo de treinamento do que outros treinadores dentro desse Big Six. Outro treinador que tem uma situação parecida com a dele e que já tem uma impressão digital muito clara, é o Postecoglu no Tottenham. Então, quando você compara o que o Andy fez no Tottenham com o que o Pochettino fez no Chelsea, é como água e óleo, né? São dois trabalhos completamente diferentes e o Tottenham também teve problemas com lesões de jogadores muito importantes. Então, esse comparativo fica feio para o Pochettino colocar as justificativas por uma falta de trabalho decente, por uma falta de um trabalho com identidade, só nas lesões e só nas tantas chegadas de novos jogadores, né? Essa atuação contra o Middlesbrough foi um dos pontos mais baixos, né? Dessa temporada do Chelsea, derrota fora de casa no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. O Middlesbrough, que também é um clube que está com várias lesões, são 13 jogadores que o Carrick não pode contar e, mesmo assim, jogou melhor do que o Chelsea. Aliás, foi a primeira derrota do Chelsea dentro da Copa da Liga Inglesa para um clube de uma divisão inferior desde 1999. É um recorde histórico que você não quer completar. E das 12 vitórias do Pochettino entre 26 jogos, 5 foram em Copas Nacionais, teve uma vitória importante contra o Newcastle, na verdade, nas quartas da Copa da Liga Inglesa, mas dessas 12 vitórias, um terço delas, 3, um quarto, desculpa, veio contra clubes de divisões inferiores, né? Contra Wimbledon, contra Blackburn, contra Preston, então, assim, não tem nada muito grande. A única vitória grande do Pochettino na Premier League foi contra o Tottenham, e, mesmo assim, numa partida em que o Tottenham teve dois jogadores expulsos. Então, faltam evidências de um Chelsea que pode brigar para além da décima colocação atual na tabela do Campeonato Inglês. E das nove derrotas na temporada, oito foram na Premier League. É um sinal muito grave, né? De que você está perdendo na principal competição da temporada do Chelsea. O único ponto positivo que eu consigo trazer é que o Chelsea cria muitas chances de gol. Segundo a métrica do SofaScore de grandes chances criadas, o Chelsea é o terceiro na tabela da Premier League atrás apenas de Newcastle e Liverpool. O problema que vem com esse ponto positivo é a conversão. É um Chelsea que perde muitos gols. Foi assim contra o Middlesbrough, por exemplo, no primeiro tempo com o Cole Palmer. Uma das boas, poucas boas notícias dentro de campo até aqui, mas que foi mal improvisado de falso nove pela ausência de um centroavante em plenas condições físicas, né? O Broia estava no banco ainda mal fisicamente. É o segundo time que mais desperdiça grandes chances na Premier League atrás apenas do Liverpool. É apenas o oitavo melhor ataque de toda a competição com 34 gols marcados e dentre os 10 primeiros colocados tem a segunda pior defesa com 31 gols sofridos atrás apenas do Brighton. Não são números bons, tá? Para esse Pochettino. Para esse Chelsea do Pochettino. Na próxima semana enfrenta o Middlesbrough e precisa conquistar a vaga na final da Copa da Liga Inglesa, o que seria um título bem-vindo apesar de pequeno para tanto dinheiro investido. Mais de um bilhão de libras investidos no Chelsea desde a chegada da nova gestão Bowley. É claro que não é tudo na conta do Pochettino mas nesse momento brigar apenas por um possível título de Copa da Liga Inglesa é pequeno mas é importante dadas as circunstâncias e esses contextos que eu trouxe de lesão de um time que precisa de um tempo para nova adaptação. Além de que esse título colocaria o Chelsea nos playoffs da Conference League recolocaria o Chelsea nas competições europeias. Ainda é algo pequeno é um clube que precisa estar na Champions mas voltar para as competições europeias seria importante e a Copa da Liga Inglesa talvez seja um atalho já que na Premier League está um pouco difícil não está impossível está na décima colocação a três pontos do sétimo colocado Brighton e essa sétima colocação pode dar vaga direta para a Conference League mas já está por exemplo a doze pontos do quarto colocado Arsenal então briga por Champions briga por G4 parece realmente muito improvável. Os próximos cinco jogos do Chelsea na Premier são contra Fulham Liverpool Overhampton Palace e Manchester City vamos ver como é que esse time vai conseguir render quais jogadores vão voltar nesse período para a gente ter uma claridade um pouco maior de quais projeções podemos fazer para esse Chelsea nessa segunda metade da temporada que ainda conta com a Copa da Inglaterra mas o sorteio não foi bondoso com o Chelsea que enfrenta o Aston Villa em Stamford Bridge pelo menos no dia 27 jogo único vamos ver se o Chelsea consegue passar pelo Aston Villa que está voando nessa temporada de qualquer forma acho que o principal é encontrar uma identidade não sei se o Pochettino vai ter tempo para tal nenhum treinador completou uma temporada na gestão Bowley que chegou demitindo o Tuchel depois demitiu o Graham Potter o Lampard e agora tendo o Pochettino pressionado o treinador deste momento não sei se você acha que ele deve ser demitido se precisa de mais tempo eu acho que precisa de mais tempo apesar dos sinais negativos o início de trabalho do Pochettino do Chelsea é ruim em parte por culpa de um contexto que não tem o controle dele mas em parte por falta de evolução de atletas e de rendimento do time e de criação de identidade repito que isso sim está no controle do Pochettino do Pochettino do Pochettino